Salmo 69 Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo. Não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas. As correntezas me arrastam. Cansei-me de pedir socorro. Minha garganta se abraça. Meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo. Muitos os que procuram destruir-me. Sou forçada a devolver o que não roubei. Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus. A minha culpa não te é encoberta. Não se decepcionem por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor. Senhor dos Exércitos. Não se frustrem por minha causa os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois, por amor a ti, suporto zombaria e a vergonha cobre-me o rosto. Sou um estrangeiro para os meus irmãos. Um estranho até para os filhos da minha mãe. Pois o zelo pela tua casa me consome. E os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Até quando choro e jejuo, eu tenho que suportar zombaria. Quando ponho o verso de lamento, sou objeto de chacota. Os que se ajuntam na praça falam de mim. E sou a canção dos bêbados. Mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a minha oração. Responde-me por teu grande amor, ó Deus, com a tua salvação infalível. Tira-me do atoleiro. Não me deixes afundar. Liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Não permitas que as correntezas me arrastem. Nem que as profundezas me engulam. Nem a cova feche sobre mim a sua boca. Responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor. Por tua grande misericórdia, volta-te para mim. Não escondas do teu servo a tua face. Responde-me depressa, pois estou em perigo. Aproxima-te, resgata-me, livra-me por causa dos meus inimigos. Tu bem sabes como sofro zombaria, humilhação e vergonha. Conheces todos os meus adversários. A zombaria partiu meu coração. Estou em desespero. Supliquei por socorro. Nada recebi. Por consoladores e a ninguém encontrei. Puseram fel na minha comida. E para matar minha sede, deram-me vinagre. Que a mesa deles se lhes transforme em laço. Torne-se retribuição e armadilho. Que se lhe escureçam os olhos, para que não consigam ver. Faz-lhes tremer o corpo sem parar. Despeja sobre eles a tua ira. Que o teu furor ardente os alcance. Fique deserto o lugar deles. Não haja ninguém que habite nas suas tenas. Pois perseguem aquele que tu feres. E comentam a dor daqueles a quem castigas. Acrescenta-lhes pecado sobre pecado. Não os deixe alcançar a tua justiça. Sejam eles tirados do livro da vida. E não sejam incluídos no rol dos justos. Grande é a minha aflição e a minha dor. Proteja-me, ó Deus, a tua salvação. Louvarei o nome de Deus com cânticos. E proclamarei sua grandeza com ações de graças. Isso agradará o Senhor mais do que bois, mais do que touros. Com seus chifres e cascos. Os necessitados o verão e se alegrarão. A vocês que buscam a Deus. Vida ao seu coração. O Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo aprisionado. Louvem-lhe os céus e a terra. Os mares e tudo que há neles. Tudo que há neles se move. Pois Deus salvará a Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Então o povo ali viverá e tomará posse da terra. A descendência dos seus servos a herdará. E nela habitarão os que amam o seu nome. Amém.